Quantas vezes eu dormi nesse sofá, te esperando Coração no chão e a mão no celular, quantas vezes chorando Eu me arrumei e desarrumei, dormi esperando você Hoje eu me maquiei, sabe pra quem eu liguei? Ah, você não vai querer saber Liguei pra aquele cara que se morria de ciúmes E ele já tá no portão, nem precisa mais vir Tchau, já entrei no carro e já deu pra perceber Ele é bem mais dedicado, mais bonito e apaixonado Faz tudo bem melhor do que você Eu me arrumei e desarrumei Dormi esperando você Hoje eu me maquiei, sabe pra quem eu liguei? Ah, você não vai querer saber Liguei pra aquele cara que se morria de ciúmes E ele já tá no portão, nem precisa mais vir Tchau, já entrei no carro e já deu pra perceber Ele é bem mais dedicado, mais bonito e apaixonado Faz tudo bem melhor do que você Liguei pra aquele cara que se morria de ciúmes E ele já tá no portão, nem precisa mais vir Tchau, já entrei no carro e já deu pra perceber Ele é bem mais dedicado, mais bonito e apaixonado Faz tudo bem melhor do que você Faz tudo bem melhor do que você Liguei pra aquele cara Liguei pra aquele cara que se morria de ciúmes Liguei pra aquele cara que se morria de ciúmes Liguei pra aquele cara que se morria de ciúmes E ele já tá no portão, nem precisa mais vir